Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um penteado super fácil em menos de 5 minutos. Ele serve tanto para cabelo longo como para cabelo curto. Ele fica muito bonito nos dois e agora eu vou ensinar o tutorial para vocês. E para começar você vai se guiar pelo meio da sua sombra seita. Você vai subir e vai pegar esse tanto aqui mais ou menos de cabelo. Aí o que você vai fazer? Você vai dividir em 3 e vai fazer como se fosse uma trança. Você não vai fazer uma trança, você só vai fazer o começo, porque eu quero que a parte daqui da frente ela fique mais altinha. Aí com uma liga você vai amarrar. Depois que você amarrar, você vai dar uma leve apertada, você vai deitar e aí você vai abrir no meio e vai passar a mecha por dentro. Pronto. E agora você vai dar uma leve apertada e vai dar umas folgadinhas de leve. E agora você vai pegar uma mecha de cada lado. Você pegou a mecha de cada lado, vai juntar as duas e vai amarrar. Depois que você amarrar, vai dar uma leve apertada, você vai abrir no meio e vai passar a mecha por dentro. Você vai apertar e vai apertar. E aí você vai dar uma leve folgadinha. Pega mais uma mecha aqui do lado. Do outro lado também. Vai juntar as duas e aí você vai amarrar. Vai abrir no meio. Vai passar a mecha. Você vai apertar ela e vai dar uma folgadinha. Pronto pessoal. Penteado super fácil e rápido de você fazer. Não precisa ter prática porque é muito simples e fácil. Se você quiser continuar e fazer até o final você pode. E se tiver o cabelo curto até aqui vai ficar lindo. E como ele é simples, mas ele fica muito bonito. Fica muito chique para você sair à noite. Eu acho que fica lindo. E agora eu vou mostrar o penteado melhor para vocês. E é isso. Se vocês gostaram do penteado, dê um joinha no vídeo. Curte, compartilhe nas suas redes sociais. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.